O nosso amor morreu, meu anjo, nosso amor morreu Acabou, acabou O nosso amor morreu, meu anjo, nosso amor morreu Acabou, acabou O nosso amor morreu, meu anjo, nosso amor morreu Acabou, acabou O nosso amor morreu, meu anjo, nosso amor morreu A minha decisão aqui foi essa E eu não vou voltar atrás Agora eu vou viver um novo tempo Converso que sofri demais E de tudo que você me fez Com suas intrigas Não deu valor pra mim Só quis curtir a vida Agora vá Problema seu O nosso amor Pra mim morreu E não adianta Você tentar me negar Se não temos nada pra falar Não tente me ligar Meu anjo Menina, você abusou De quem te fez feliz Deixou a minha vida Confesso por um triz Como vacilou com aquele Que só quis chamar Meu anjo Mais uma vez me contra Que é dentro do meu quarto Com o coração partido Perto o seu retrato Lembrando dos momentos Que passei do seu lado Amor porque se foi Me deixou aqui apalado Levou minha paz Remédio É só não ter gestado Você se foi Me abandonou Sem se despedir Foi pra você Essa canção A qual eu escrevi Pra relatar Desabafar o que eu sinto Por dentro Capaz de me fazer Culpor A todo momento Foi tão frio e cruel Eu dissei na minha cara Que meu amor por você Nunca valeu de nada Você tá ligado No que eu pude fazer Eu fiz por você Quero te amar Te respeitar E te proteger Me elodiei Pensei que você me amava Por que não adianta Você tentar me ligar Meu anjo Se não temos nada Pra falar Irmão Não tente me ligar Meu anjo Menina Você abusou De quem te fez feliz Fechou a minha vida Confesso por um gris Como vacilou Com aquele Que só fez chamar Meu anjo Chega pra cá Deixou contar Um bang E ali dizer A cada verso A cada rima Me faz lembrar de você Foi como eu disse Aliado Dizendo bem assim Na vida nada É pra sempre Chega a hora Tem um fim Eu tô sofrendo Calado Trancado Dentro do quarto Me lamentar Que direta A tristeza Invade o barraco Perguntou pro meu Deus Como que é bom Proceder Se ela quer do meu lado Pra me fazer Que sorri Não tenho nem mais vontade De viver nessa vida Eu não tô bem Me sinto O derrocado Cheio de ódio No peito Coração amargurado Tristezadeira Se eu femento O caminhão Do meu lado Minha esperança Que se foge Eu tô com a felicidade Olho pro lado Eu vejo ela Morro de saudade Só peço Pro meu Senhor Pra me tirar Esse amor E nunca mais Traz ela de volta E me livrar Dessa dor Só peço Pro meu Senhor Pra me tirar Essa dor E nunca mais Traz ela de volta E me livrar Dessa dor E me livrar Dessa dor Bafa criminal Acabou o nosso amor E não adianta E não adianta Você tentar me ligar Você tentar me ligar Meu anjo Se não temos nada Pra falar em mão Não, não deixe me ligar Meu anjo Menina Menina Você abusou De quem te fez feliz Deixou a minha vida Confesso Por três Como vacilou Aquele que só quis chamar Meu anjo Meu anjo Meu anjo Meu anjo